Ó, tô indo ali na recepção que eu quero te mostrar. Primeiro que eu quero te agradecer, né? Agradecer todas as pessoas que trouxeram os brinquedos, todas as crianças que vieram junto com os pais aqui. E eu vou mostrar pra vocês esses brinquedos todos pra te animar e pra te incentivar também a você trazer mais brinquedos aqui, tá bom? O meu amigo Wellington Devec tá ali e ele é do departamento de marketing da TV Tarobá. O Fê Fê Charif está aqui me esperando, né Fê Fê? Oi Edson, olha o tanto de brinquedo, olha que maravilha, olha aqui ó. Que felicidade, né? Olha que maravilha. Você tá aqui no meio, meu amigo? Ah, estou aqui. Me ajuda pra eu ir aí. Por favor. Estamos aqui enterrados nos brinquedos aqui. Olha que show, quantos brinquedos, hein? Lindo, né? Maravilhoso, né? Essa é uma campanha, assim, você tá à frente dessa campanha, quero te parabenizar. Obrigado, obrigado. Uma campanha linda, né gente? Fala a verdade. E quando a gente faz o bem, a gente colhe esse bem no olhinho das crianças. Sim. Tudo isso que tá aqui, mais um monte que a gente guardou lá, porque não cabe aqui na recepção, e mais um monte que tem lá no Royal Plaza Shopping, a gente vai levar pras crianças carentes dia 15, né? Isso, isso mesmo, Lu. Como você falou, né? Nós estamos aí também, à frente dessa campanha, junto com o Royal Plaza, somamos aí a força, né? Dessas duas empresas grandes. E a TV Tarobás tá muito feliz, porque todos os dias recebemos muitas doações. É verdade. É uma felicidade, né? É muito bom poder saber que cada brinquedo desse vai tornar o dia de uma criança feliz, né? Então, eu e o Cid, Cid Ribeiro, nós dois que vamos entregar esses brinquedos que você trouxe aqui na TV, lá no Royal, no dia 15. Então, até que dia que as pessoas ainda podem trazer? Sim, então, até segunda-feira nós vamos receber as doações, né? Lembrando também que não precisa ser brinquedos novos, né? Os brinquedos usados. De repente, na segunda você tá doando um brinquedo pro teu filho, incentive ele, né? Fale, ó, tô dando novo, leve o seu usado pra TV, que alguém vai precisar dele também. É verdade. Ó, dá uma olhada pra vocês terem uma noção do que o pessoal traz. O pessoal traz bola, o pessoal traz carrinho, traz ursinho, traz bicicleta, olha aquelas bicicletas ali. E o que mais se precisa, o que mais se precisa é brinquedo de menino, né, Deveque? Sim, é verdade, Lu. Nós estamos com uma baixa doação de brinquedos pra meninos. Se de repente puderem contribuir, vai somar mais ainda pra nossa campanha, né? Mas todos são muito bem-vindos. É verdade. Então, até o dia 12, que é segunda, segunda a gente tá aqui ao vivo, tem programa ao vivo. Então, você pode trazer até segunda-feira, até de noite, dá pra trazer na segunda até de noite, né? Sim, sim, pode, lá no Royal também, né? Lá no Royal também. Aí, se você vier aqui na TV, você pede pra me chamar. Tá? Eu vou amar tirar foto, conhecer vocês. Se for lá no Royal, o pessoal do Royal vai estar lá pronto pra te receber também. Então, são dois pontos, assim, de coleta desses brinquedos. Pra gente dar um fim bonito pra esses brinquedos, que muitas vezes tá lá... Verdade, verdade. Encostado, acomodando, né? Encostado, incomodando, não. Verdade, realmente. Não faz isso, não. Tá bom, queridos? Legal. Eveque, meu amigo, fica aqui. Fica aqui cuidando pra gente dos brinquedos. Fica aqui cuidando pra gente dos brinquedos.